Oi, galerinha do YouTube, é aqui quem fala, o Rosen Games, com mais um vídeo. Eu estou aqui com a Bruna, para mais uma Primas Dançarinas. Oi, meu pai, pronto, eu não fiz nada. Para mais uma Primas Dançarinas, e eu vou dançar com ela, a minha prima, a Bruna. De cabelo descabelado. Espero que vocês gostem, e aviso, quem não é inscrito, se inscreva, e deixe aí embaixo, um gostei. Bora começar a dançar, 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 senão a gente não vai dançar o que a gente quiser. I get around with Ender Pearl, I will not go far with this wooden axe, so there is one thing that I got to have. I need a diamond, 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 some diamond armor and some iron too. I will have power when I swing at you, I will have power when I swing at you, I need a diamond, I need a diamond sword. Build a diamond sword, build a Build a sword, build a house, build a house, build a house and make my bed, Build a house and make my bed, kill some cows to keep me fed, survive the creepers and I stay alive. Eu preciso mais poder, não quero que eu die Eu preciso de uma diamante 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 Um diamante E um iron, um Eu preciso de uma diamante Eu preciso de uma coisa Quando eu me despeguei Se inscreva no canal. 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 E aí 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 e galera é com isso que a gente acaba esse vídeo muito obrigado por sua participação e espero que vocês tenham gostado e dado bastante carcalhadas ai porque minha perna já tá legal deixa aí um joinha e para de ficar com isso